Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Fred Kruger. Mano, faz tempo que eu trago ele aqui pro canal. E ele é um dos meus killings favoritos, velho. Eu tenho trazido os últimos vídeos aí, tenho trazido só um dos killings que eu mais gosto mesmo. E ele é um dos que eu mais gosto porque ele é um killings bem forte e bem divertido de jogar. Ele foi, ele sofreu um rework, tá bom. Ele agora tem uma, cara, muito tempo já que ele sofreu, mas ele era um dos melhores do jogo. Agora ele é um dos melhores. Agora ele tem a mecânica de poder teleportar pra geradores. Tem um com o DAWzinho, né? Mas ele pode teleportar pra geradores, mano. Então é incrível, tá ligado? E ele também tem as poças de sangue que são do padrão do poder dele. Mas nesse caso aqui eu vou usar as fake palets que eu posso botar fake palets no mapa. E os caras não sabem quando é verdadeiro, quando é falso. Então dá um bug mesmo no seu lado, velho. Porque ele é muito legal de jogar de verdade, velho. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá bom. Essa buildzinha que eu adoro jogar com ele. Às vezes eu tiro até o Endure ali e boto um Brutal Strength. Eu até prefiro, mas nessa vez aqui eu usei o Endure em que... Pra não ter as stuns dentro de palets, é bem... É bem agoniante sofrer stun e ficar um tempão lá. Então eu tô usando o Endure dessa vez aqui. Mas enfim. Essa build consiste no... Em Chile, toda vez que engancho um Survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho. No total de 100%, então eu consigo o dobro de bleed points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Popgoes e Weasel, que quando eu engancho o Survivor eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador ele tem um regresso instantâneo de 25%. Então um dos melhores pranks disparais pra poder atrasar o gerador, velho. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu ganho 1 token, no total de 8 tokens que eu consigo recarregar meu hit mais rápido a cada token que eu vou ganhando. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 tokens, então eu tenho que ignorar a obsessão e bater só em quem não é obsessão. Então é bem gostosinho usar esse break no Fred pra recarregar bem mais rápido, é... É sensacional, eu recomendo vocês usarem, é um break do Myers. E aqui eu vou com o Endure pros stuns de palets serem reduzidos em 50%. Aqui eu vou com o Prototype Klaus, que é pra botar as fake palets que eu falei ali no início do vídeo, tá bom? Eu consigo botar no máximo de 10, quando eu atinjo o 10 eu posso ainda colocar, só que quando eu vou colocando vão sumindo algumas que eu já coloquei, então tem que prestar atenção nisso. Mas é um... mano, esse é um incrível de usar, de verdade, velho. Eu acho muito mais divertido do que usar as poças. Mas diz nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo eu usando as poças de sangue do Fred, tá bom? E aqui eu vou com o Jump Hope, porque quando os caras estão no mundo dos sonhos, Tudo que eles fizerem, em questão de sabotar gancho, de se rilar, de fazer gerador, tudo que eles fizerem, é... fica mais devagar, tá bom? Então, mas só quando eles estão no mundo dos sonhos, mas quase sempre eles vão estar, tá ligado? Então é bem interessante. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Bora lá, bora lá. Mas caiu no próprio mapa do Fred, né? Coincidência, né, velho? Caiu no filme de Fred, caiu no mapa do Fred, de primeira, assim, como quem não quer nada, né, mano? Bora lá, então, velho. Já vi rastrozinho ali, já, hein? Já vi rastrozinho, tem que focar em botar os palets. Vamos ver ali, não tem palets, que delícia. Ninguém nunca vai suspeitar que ali não tem palets, mano. Só se virou botando, mas acredito que não. Já tem gente aqui, ó. Acho que se a gente vir por aqui... Ó, será que ela viu que eu vim pra cá? Ou ela desceu? Ela deve ter descido, pera aí, então. Ué! Nossa, já travou o game. Meu Deus, já travou o game, velho. Caralho. Meu Deus, velho. Beleza, bora lá, vai. Só bora, mano. Ela ficou aqui? Nossa! Como isso não pegou, velho? Ok, vai. Acho que não tinha só ela ali, não. Vou teleportar pra lá, velho. Teleportar pra lá, porque eu acho que não tinha só ela ali, não, velho. Ah, tá, ok. Tô aqui, ó. Tô aqui, querido. Tudo bom, então? É... Beleza, mano? Droga. Nota o day, velho. Nota o day. Ai, cara. Deixa eu ver se viu alguém pra cá. Não, geral correu pra lá, velho. Geral correu pra lá, não quiseram nem saber, mano. Só que provavelmente vão voltar pra lá alguma hora, né, velho. Isso que é foda, mas ok. Vamos tentar. Bora tentar. Ah, let's try, mano. Ok, vai tentar me beitar aqui. Yep. Nossa, boa, 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 beleza. Já conseguiu mais uma parede aqui. Poderia ter feito mais game melhor aqui, mas ok. Meu Deus. Ah, eu achei que aqui tava fechado. Eu ia bugar, mano. Caralho, achei muito que ele tava fechado, velho. Teleportar porque eu acho que voltaram pra cá, velho. Na real, nem voltaram, mano. Caralho, que nem esses caras. Tá, acabaram o girador lá. Foi lá embaixo. Eu queria que acabasse aquele lá de baixo, porque aquele lá de baixo é bem ruimzinho, na verdade. Tipo, meio bosta, tá ligado? Aí ele tá ali, ó. Tá, como que eu não quero nada, andandinho. Ok, agora ele me viu. Mas aí não tem mais nada pra ele. Aquela parede é feia, que essa aqui também é... Só se tiver um dead hard aqui agora, mas... Acho que nem se tivesse ele conseguiria. Boa, boa. Só bora, velho. Só bora, meu irmão. Agora eu vou enganchar ele aqui e vou naquele girador de novo pra ver se voltaram pra lá ou se realmente desistiram. Estranho desistir, porque aquele girador tá bem avançado, né, velho? Vamos ver. Olhando o barbecue, não vemos ninguém. É, voltaram pra cá sim, ó. Voltaram. Rastro pra caralho aqui, filho. Tá doido aí, beleza. Tá aqui, eu tô vindo de correr, ó. Já salvaram o cara, beleza? Vamos atrás dessa aqui, então. Ah, mas ela é obsessão, não vou mais atrás dela, não. Chega, nem queria atrás dela mesmo, meu irmão. Vocês querem? Eu não queria, não, velho. Ela pulou aqui, daria certo, meu beijo. Ok, vamos na closetinha, é isso que eu quero. Perfeito. Nossa, boa. Perfeito, longuin ritinho dá certo, mano. É a nova tática, velho. A nova tática do longuin ritinho, mano. Já conhece o longuin ritinho? É assim, ó. Tá ligado? Tu dá uma seguradinha e já solta o mouse. Gente, mas tem uma lanterna aí, tem outra lanterna ali e os caras tão putos comigo, velho. Os caras tão putos comigo. Os caras não tão aqui pra brincar, não, velho. Na moralzinha, mano. Agora vamos matar aquele hada, vai. Me dá essa palha aí, vai ter que me dar. Obrigado. Obrigado. Vamos voltar na novinha aqui, vai. Só olhar pra parede, não tem nem como ele salvar, não. Tá achando, né, Nia? Pô, mano. Pera aí, velho. Calma aí também, né, mano. Isso aí só funciona no rank 20, velho. Desculpa, mano. Desculpa, velho. Sinto te informar, mano. Eles nem vão tentar salvar na palha, porque aquele hada não sabe que é fake aquela palha. Tô bom, querido? Tô bom? Sabia que ele ia dar algum mole, velho. Sabia, mano. Ai, cara. Ninguém merece, né, velho? Double lanterna. Ok, né, velho? Vamos pegar o cara aqui também. Não tô nem usando pop agora, porque não tá fazendo diferença, né? Tem ninguém gerador... Ah, tem gente gerador assim. Não sei como é que ela não veio salvar ninguém ainda, velho. Mas ok, deu mole. Vai ser três no gancho de uma vez, praticamente, velho. Acho que ela vai salvar antes de eu botar ele no gancho, velho. É. Ok. Agora eu vou teleportar pra lá. Ué, como assim? Tudo bom? Tô aqui, ó. Haha, tô aqui, querida. Cadê a mina que salvou todo mundo? Tá lá, ó. É, vamos pegar ela. Ela pode ter DS, porque é obsessão até, né? Ela deve ter DS. Vamos deixar ela usar o DS dela logo. Beleza. Usou o DSzinha, querida. Pera aí que já acabaram aquele gerador lá de baixo. Não, então ele ia portar pra lá, porque eu acho que eles vão lá pra baixo, velho. Pela lógica da vida. Ou não, né? Ou ele vai ficar aqui pra cá mesmo. Pode ser. Qualquer um que eu for vai ser a tonela mental. Geral no gancho, velho. Ah, ninguém merece, né? DS também. Vamos pegar só pra ganhar ponto, velho. A gente não tá atrasadando, não. Ah, não. Tinha DS. Que estranho. Ela só se escondeu mesmo como que não quer nada, velho. Que estranho, velho. Ok, vai. Gerador, ninguém gerador nenhum. Caramba, cadê esses caras? Até lá em cima a Mangue tava pra lá. A Mangue fina. Viga alguém ali, mas vamos subir aqui. É, ninguém aqui, velho. Vamos voltar pra cá então, porque tinha um cara vindo pra essa direção aqui. Ó. Nunca vai esperar que eu vou estar aqui na vida dele, velho. É, ele já viu que eu tô aqui, na verdade. Mói muretão. Olha isso, velho. Que muretão chato, mano. Ainda bem que ele não ficou ali. Ia ter que dar mó voltão pra pegar ele, velho. Deixa eu ver. Ninguém veio pra cá também. Eu não sei se vale a pena ir nele, mano. Ele tá indo pro lugar muito bom de looping. Talvez a gente pegue ele de surpresa aqui. Não sei se ele vai campar palest ou não. Ih, não vai nada. Vai dar de cara comigo, ó. Achei que ele ia ficar campando, só que a parede é fake, tá ligado? Ai, cara, que merda. Ok, pulou a janelinha ali. Vamos vazar dele, vamos vazar dele. A gente não é burro, né? Vamos pra aquele girador lá, mano. Aquele infinito lá é muito forte. Dá um pop aqui, ó. Quem disse que eu não ia usar o pop, né? Quem disse que eu não ia usar o pop? Ó, a fang minha ali, ela não tem life. Foi ela que pulou? Nem vi se foi ela que pulou, mas ok. Não foi pra pallet? É, aqui ela tomou, véi. Voltar a pegar nossas stackzinhas, né, mano? Alright. Aqui tem mó muretão, não tem o que ela fazer, véi. Ela tá presa aqui. Ela tá presa igual eu fiquei ali pra pegar o Adam. Tô todo feliz indo pegar o Adam. Aí tinha uma mureta gigante no bagulho. Quem fala mureta, né, véi? Só eu mesmo nessa vida, viu? Ok, vai. Vamos enganchar ela aqui. Vamos ver se a gente tiver alguém no barbecue pra dar um pop em algum girador. Vamos ver. Ah, ok. Tá, então não vou nem teleportar. Tão tudo ali se rilando, vamos voltar lá nele mesmo. Pegar nossas stacks de volta. Vamos nela, vamos nela. Essa parte aqui é fake. Se eu fosse ali, talvez ele morresse, mas... Não vou querer, então. É fake no caso, pois é. É, vamos recolocar ela ali agora. Ela pulou aqui. Beleza, ela tem live? Não, não tem não. Ok, tomou, beleza. Não vamos nem usar nosso pop agora. Que maus tem, véi. É, tô com quatro stacks já, véi. Beleza, agora vamos tentar evitar ao máximo a obsessão. Tá ligado? Que aí vai dar bom, véi. Vamos teleportar lá pra cima. Ah, não, véi. É, agora vamos teleportar, véi. Agora vamos ir pra cá e tentar pegar a cara de surpresa. Ele não vai esperar isso. Yep. Yep, 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 yep. Beleza. A outra vai ter que vir salvar agora, véi. A outra vai ter que vir salvar. Ela vai ter que sair do girador. Ele quitou. Ele quitou, foi? Quitou porque não consegue, é? Fala pra mim. Fala pra mim o que aconteceu. Será que ela saiu? Não, ela ficou ali no girador, véi. Não entendo esses caras, viu? Beitada. Beitada. Ou não, né? Vai ter que gastar cheque agora. Me chegou. Só andar reto que eu sei direito de um caminho, véi. Porra, Nia. Pelo amor de Deus, né, véi? Pelo amor de Deus, né, Nia? Ela acha o quê, véi? Ai, caralho. Não vai me cegar não, querido. Eu vou te dar um Blue de Luxe agora. Será que a gente pega o Blue de Luxe 3 nela só pra zoar? Só pra zoar? Porque aqui é uma palha de que totalmente... Ah, ela foi pra salvar a caminha lá. Totalmente safe aquela palha, tá ligado? Ela não vai salvar ninguém não, querido. Não. Vamos acabar lá com isso, né? Eu vou ficar ali até pegar o Blue de Luxe 3, véi. Tipo, se você ficar no Matisse muito tempo... Sem quebrar a palha, sem dar hit nem nada... Tu vai ficando mais rápido. Aí tem um Blue de Luxe 3. Tem um 1, 2 e 3. Aí cada vez tu vai ficando mais rápido, tá ligado? Quanto mais vai passando tempo. Aí dá pra pegar o Blue de Luxe 3 ali nela e ia ficar rápido pra jojoba, filho. Ia ser engraçado. Mas ela foi direto pro gancho aí e morreu, né? Não teve como. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, véi. Vamos botar aqui, ó. A câmera no mapinha é bem complicada, hein, velho. Esse mapinha aqui é bem foda, porque... Ele é gigante, tá ligado? O banho é que a gente tá com o Fred, né? Ele teleporta pra geradores. Mas mesmo assim é um mapa muito bom pra sorrir, ó. Vamos ver como é que a gente sai aqui, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Ó, já vi que tá geral aqui. Acertamos o lado então, beleza. Beleza, duas paletes, quer dizer, uma palete sensacional. Ok, beitada. O que que ela tá fazendo? Eu não entendi, velho. Vou pegar o item do chão no meio da Chase, velho. Vamos sair dela então já. Vamos vir nessa kit aqui já, velho. Vamos ver se a gente consegue essa palete aqui. Não, ela vai subir. Ok. Eu tô fazendo... Ah, ela pulou mesmo, velho. What the fuck? Por que que ela pulou? Mas aqui deu certo. Boa. Chegamos. Beleza. Nem tacou o palete. Bota a paletinha aqui. Eu sei que tem gente aqui também. Não, o cara vazou. O cara vazou. Ele viu que eu cheguei perto. Ele vazou. Vamos ver se vão voltar. Não. Vamos ficar nessa kit aqui mesmo. Vamos ver se ela não vai pra um looping muito forte. Foi pra matar o wall. Ela foi pra janela certa. Porque ali eu beitava. Vamos ver se ela vai correr reto. Ou ela vai pra esquerda. Ela correu reto. Taquei uma de uma goldin. Não tacou, então vai morrer. Só se tiver um deadhead. Ip. Mas aí vai morrer mesmo assim. Ok. Fiquei que ela ia entrar e usou o deadhead, tá ligado? Mas ela nem fez isso. Ela só... Só usou e pronto, tá ligado? Mas aí GG, ok. Vamos pegar... Vamos agachá-la aqui. Vamos voltar naquele gerador lá. Porque eu sei que tá geral pra aquele lado do mapa. Então, né? Nós não é bobo. Eu já ouvi alguém correndo aqui na minha esquerda. Bem aqui, ó. Vamos voltar pra lá, vai. Tem um cara ali e outro ali. Tudo bom, querida? Ah, a obsessão. Que bosta, velho. Bom, o gerador não tá tão avançado. Vamos ver nesse aqui, que eu acho que tem duas pessoas aqui. Deve estar bem mais avançado, velho. O que é que eles tão fazendo, mano? What the fuck, velho? A hora que eu vou nessa menina, ela tá pegando uma correndo do chão, velho. Não sei se é coincidência ou sei lá, velho. Que estranho, mano. Ela ficou ali? Não, ela zerou só o correndo mesmo. Ok. A foto deve ter voltado pra lá, mas não tem... Ah, não. Voltou, não. Relou a Katezinha aqui, ok. Eu não posso ir nessa linha. Eu vou ter que ir nessa Kate, velho. Bom, se bem que... Tô só com uma stack. Minha mania tá machucada. Vamos pegar ela logo. Pra não ter que tonelar a Kate à toa, né, velho. Perder uma stack só não faz tanta diferença assim depois, na verdade. Me enganchar. Eu não sei pra onde aqueles caras foram, velho. Tá, eles voltaram pro gerador. Pode crer. Ok. Ok. Não entendi nada dessa mag, velho. Ameitada. Not today. Não, não, não. Era fake, querido. Uma pena, né? Uma pena que era fake. Fala pra mim. Ok, vai. Dá mais um popzão lá. Agora será que alguém vai tentar vir salvar ela na palhaite? Ia ser engraçado, né? Já aconteceu com você, Edu? Tu tá assim, pega o cara na palhaite fake. O cara vai lá tentar salvar tudo feliz. Aí tá, que a palhaite era fake. Muito bom, velho. É, cara. Beleza. Eles tão lá se rilando. Não tão fazendo gerador aqui. Peraí que eu não posso teleportar ainda. Eu vou dar um beitão aqui então. Porque agora eu vou poder, mas aí não vale mais a pena, né? Vim pra cá, pra eles poderem vir pra esse lado do meu lado aqui, ó. Exatamente, ó. Beleza. Sabia que ele ia desesperar e ia vir pra minha cara. Isso acontece muito, velho. Tu finge que vai teleportar. O Fred começa a sair ali. Em vez de teleportar, tu cancela e vai pra frente. O cara vai pra teu braço, ele vai te dar um abraço. Ok, tentei dar um long hitinho. Vamos quebrar essa palha, porque ela é muito boa. E agora a gente poderia voltar pra lá, né? Porque eu acho que já vão salvar ele. Ah, ela voltou pra cá, ok. Ah, terminaram aquele lá que bosta? Não imaginava, velho. Bom, se ela não foi pra lá, óbvio que ela ia estar do outro lado, né? Beleza. Agora eles vão tocar naquele gerador. Então vamos teleportar pra lá. A gente dá um pop e depois volta nessa Kate. Ah, não tocaram. Não tocaram no gerador aqui. Bosta, velho. Na real, já tinha voltado inteiro, né? Mas ok. A Katezinha vai estar rilando ela aqui agora. Sprint Bush? Hum, então vamos pegá-la aqui. Ah, tinha Sprint Bush. Por isso que ele ficou ali. Senão ele ia tomar um... Hitzão de graça, né, velho? Não ia conseguir rilar. Ainda ia tomar um hit. Ok, vai. Vamos enganchar ela aqui. Gerador ali tá avançadinho. É, eu devia ter testado esse aqui, né? Não aquele lá. Mas ok, vai. Eu estou naquele lá, mas eu acho que não tá tão avançado não. Acredito eu. Tomara que não seja a Nii aqui. É, tá mais avançado que aquele. Demo mole, então. Ah, não quero a Nii. Eu quero a Meg, velho. Eu quero a Meg. Cadê a Meg? Correu pra cá, ok. Será que ela vai achar que isso aqui é fake também? Haha. Beleza. Batei a mão e ela conseguiu usar o Dead Hat pro bagulho. Very nice. Ok, vai. Passar pela palha só pra ela achar que eu não tenho medo da palha por ela ser fake, tá ligado? Pra ela achar que os dois são fake. Ok, vai. Teleportar pra lá. Agora tá todo mundo pegando coisinha do chão. Não tô entendendo mais nada nesse jogo. Ok. Ah, ok. Ela não veio pra... Ah, ela entrou no armário. WTF? Deve ter DS, então, né? Cadê a outra que eu vi aqui? Bom, vamos pegar ela, então. Vamos pegar ela, então, porque... Eu quero ponto, né? Eu quero ponto nessa vida. Deixa eu usar o DS dela. É bom que troca a obsessão. Vou poder ir na Nii agora. Bem de boa, então. Bem tranquilo, velho. Só falta encaixar aquela Kate lá. Pra poder pegar minha stackzinha. Ok. Gastou uma palha bem... Boa, velho. Do nada. Sem dó gastou a palha. Vamos botar ela fake aqui, então. Beleza. Agora vamos correr lá. Porque eu acho que... Deve estar todo mundo pra lá, né? Ganharia a mina lá. Deve estar os três pra lá. Só a Kate pra lá, então. Não vale a pena na Kate. Até porque é obsessão agora, então, né? Não vale muito a pena. Ok. Vamos acabar aqui, será? Deixa eu ver. Ok. Caiu. Conseguiram acabar. Que bosta, velho. Vamos dar um hitzinho só nessa Nii. Será que a gente consegue? A gente é um Freddy. Vamos tentar. Beleza. Conseguimos. Very nice. Já acabou mais um gerador lá. Tá indo bem rápido isso aqui. Vai ser complicado, hein, velho. Será que essa mag já morre? Não sei. Se ela morre, pode ser que a gente consiga virar bem essa parte daqui. Se ela não morre, vai ser bem difícil. Vai ter que ser o god do game, ainda mais que ela tinha a DS agora. Caramba, tinha a DS, velho. Ela tava no gancho, nem lembrava disso. Que bosta, viu? Ok. Vamos teleportar pra aquele gerador lá. Vamos ver se ela dá de cara com a gente aqui. Ok. Tem uma Nii aqui, ok. Ela só vai correndo. Tá. Pelo menos esse gerador não tá sendo feito. Vamos ver se aquele lá tá... Vamos ver, peraí. Não. Não tem ninguém naquele gerador também. Vamos botar uma paliça ali, que essa paliça é muito boa. Aquela paliça é mais da melhor desse mapa aqui, velho. Tirando a verdade de um golzinho, óbvio, né? Ela entrou no armário? Yep. Mas vê que vai ter DS também, né? Porque ela tava no gancho, né? Não, porra. Não aguento mais esses DS aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu gancho o cara. Meia hora depois eu pego ele pra tá com o DS. Não tem como. Querida. O que que ela fez, velho? Não entendi o que ela fez, não. What the fuck? Caralho! Eu não vi essa Kate, velho. Eu não vi essa Kate, mano. Caralho! What the fuck, velho? Não acredito, mano. Achei que essa Kate tava pra lá, pro outro lado do mapa. Só que tava geral aqui, na verdade. Tava o time deles inteiro, tá ligado? Que viagem, mano. Cara, eu falei, pô, o salvável tá bugado no chão, tá ligado? Calma, querida. Eu tô aqui na sua cara. Pois é. Pois é, né? Ok, vai. De qualquer forma, batendo nela ou não ali, eu ia conseguir fugir com o... Pera, eu vi alguém aqui. Tá bom, querida. Vai salvar ela? Na cara dura, tá? Achei que ia salvar na cara dura. Beleza, vai. Bota a paletezinha ali, porque nós não é bobo, né? Agora ela vai pra check. Isso é complicado. Pulou, beleza. Very nice. Beleza, conseguimos pegar ela. Agora eles vão salvar aquela Kate lá. Nós teleportamos pra aquele gerador e dá um pop. Ah, pena que o porão não é aqui. O porão é lá do outro lado, não é aqui. O basement. Que acabaram mais um gerador, já esperava. Agora os geradores estão todos pra esse lado do mapa. Que delícia. Ok, tem um lá. Cadê o outro? Será que ele tá nesse gerador aqui da direita? Tá, não. Tá, salvar ela lá. Ok, vamos teleportar então. Teleportar, vai. Ok. Correu pra lá. Devia até ter dado um pop ali, né? Só que o foda é que essa Kate acabou de sair do gancho, né? Então é, não vale a pena nem ela nunca na vida. Vamos voltar aqui que vai ter gente aqui no caminho pra salvar esse cara com certeza, velho. Senão ele ficou naquele gerador lá. Não sei o que eles vão fazer agora, mano. Eu vou voltar aqui e vou dar um pop nesse gen, mano. Ah, ok, ela tá aqui. Alright, alright. Pelo menos não é obsessão. Essa palete aqui é fake. Beleza. Já repõe a paletezinha ali. E vamos vir nela. Que essa aqui também é fake. Só que ela vai pra Tio Wall agora, pode crer. É, filha. Entrou no armário, pode crer. Tá, então ela tem DS. Ok. Ela correu pra lá, então não vale nem a pena ir pra lá, né? Ah, achei que ela tinha saído. Ela fez o bairro, achei que ela tinha saído, na verdade. Vou tentar dar um pop aqui. Ok. Já acabou teu DS, foi, querida? Bom, não vamos nela que a gente não é burro, né, velho? Vamos voltar lá naquele gerador mesmo, velho. Porque a outra foi pra aquele lado, a outra foi pra aquele. Também tá pra cá. É, tá lá mesmo, ó. Já vi a Megzinha ali. E essa Mega aqui, eu acho que já morre no gancho. Beleza, perfeito. Ela obsessou, mas não tem problema. Perder dois stacks só. Até porque ela tá machucada. Então, ao invés de perder quatro stacks, a gente perde só duas. Beleza, mano. Agora, não vai ter ninguém pra cá. Só tem essa Mega aqui nesse gerador. A gente vai enganchar ela. E vamos naquele gerador ali no meio. A pena que não tá... Mas a gente vai dar um pop ali e vai voltar o gerador inteiro que eles progrediram. A menina tá com caixinha, mas vai voltar tudo, whatever. Ok, ó. Muito bom. Conseguimos uma killzinha. Essa aqui vai ser apertada, mas vamos tentar, velho. Vamos tentar, mano. A Kate correu pra lá. Não faz sentido ir nela. Não faz nenhum sentido ir nela, porque... Os geradores estão tudo pra esse lado do mapa. Bom, tem gente aqui. Ok, perfeito, perfeito. Ainda tá machucada. Nossa, que delícia. Que delícia, Niazinha. Dead Hard. Yep. É, acabou pra você. Beleza. Agora a gente vai enganchar ela e vamos dar um pop nesse gerador dela, porque ali tá mais avançado do que aquele que a Kate tá. Poripá, poripá. Ok. O cara lá no basement e outro andandinho aqui, vai entender. Ok, Niazinha já morreu também. Conseguimos dominar muito bem essa partida, velho. Agora a Kate veio pra cá de volta. Agora é só ir na chase com ela. A gente não tem nada a perder agora. Agora sim a gente não tem nada a perder. Ir na chase com ela. Hahaha. Notei ela tem sprint boys, não tinha Dead Hard. Beleza. Beitamos ela. A gente só escondeu a Head Light ali. Ela não podia fazer nada contra isso. Não tinha como ela saber, tá ligado? E a outra tava aqui pra minha esquerda, que eu sei. Ela vai tá aqui por perto. Eu só vou tentar ouvir ela agora. Ah não, tá machucada não, então não dá pra ouvir. A gente veio aqui, exatamente. Tá bom, querido? Então eu tô aqui, você não vai conseguir só porque eu tenho o Save the Best for Last. E aqui é pretty much de dia, amiguinha. Não tem como, né, velho? Olha esse kill aí, meus amigos. Que que é isso, mano? Muito boa essa partida, velho. O Fred, ele tem um poder muito grande de poder dominar a partida mais com o Pop Goal The Wizard. É incrível, velho. GG, mano. Bela partida, bela partida, velho. Teleportar, dar um popzão aqui, ó. Ah não, já tá popado, já. Aquele lá também já tá popado. Vamos naquele lá. Não vai dar nem tempo de chutar, que bosta. Que triste, mano. Um morreu, a hatch abriu agora. Ih, eu acho que eu ouvi a hatch. Põe a impressão minha, se pá. Será que a gente consegue chutar, a gente vai acabar? Conseguimos, galera. GG, velho. Então tá aí, gente. Que é isso. Em duas partidas muito legais com o Fred. Vocês viram que o Fred... Mano, o Fred é o quinto melhor killer do jogo. Não tem como. Esse killer, ele tem uma presença de mapa muito boa. E se você souber jogar com ele, mano, ele destrói a partida, velho. Acabei de fazer quase a partida perfeita. Faltou só uma enganchadinha com ele. Que era essa aqui do final, que ela morreu no segundo gancho, em vez do terceiro. Não tinha feito a partida perfeita de 32 mil pontos, que é o máximo que você consegue fazer nesse jogo. Então tá aí. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Fui a Ed e Fred. Então é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.